Então vamos fazer aqui um treino de Santo Humberto, ou de caça prática, o que vocês quiserem chamar. Serve para as duas coisas, com o braço alemão Rudi 7. Não é assim? Aqui! Vou pôntar aqui um bocadinho da esquerda, é normal. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Já está parada. Vai, vai, vai! Vamos lá. Excelente exemplar, a coisa é uma linda. Agora vou fazer aqui há um bocadinho só. E agora sim, vou tentar o abate da predige. Como é que ele segura com isso? Deixa lá ver. Cobra! 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 Agora aqui. Corpo perfeito. Corpo perfeito agora... dá muito bem tem aqui um grande perdigão não não vai ai 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 tem que ter bastante amplitude Obrigado.